Venha ficar bem informado com um giro de notícias no oferecimento de Construção em Omeu, agora com duas unidades aqui em Tijucas. Bernat Imóveis, estofados com até 50% de desconto. Ora Unique, um sorriso novo, te espera aqui. Laboratórios Hoffman, análises preventivas e paradiagnósticos. E Tiucas Imóveis, há 13 anos a sua imobiliária aqui em Tijucas. Os motoristas de São João Batista que precisarem acessar a ponte José Borate deverão tomar mais cuidado, já que ela foi colocada em meia pista. O bloqueio parcial foi necessário para que seja realizado um reforço da contenção do aterro de uma das cabeceiras da ponte. Veículos pesados estão proibidos de passar. E o documentário Bem Savó, Bem Savô está sendo filmado aqui em Tijucas pelo grupo Casa São Cultural. Ele irá mostrar o empoderamento da pessoa idosa do município através da sua vivência. Ficamos ansiosos pela estreia. Em Porto Belo, um bote afundou depois das fortes chuvas que atingiram a nossa região na noite de ontem. De acordo com o internauta que publicou as imagens, o bote estava no costão das Vieiras. E se você mora na Estrada Geral, Ribeirão da Velha, em Nova Trento, deverá se preparar. De acordo com a Celeste, haverá falta de energia elétrica na localidade amanhã. A rede será desligada entre 1 da tarde até às 5 para melhorias na distribuição. E você conferiu o Giro de Notícias com oferecimento desse time VIP de parceiros. Ora Unic, Laboratórios Hoffman, Tioca Imóveis, Posto Sonho Meu e Bernat Imóveis. Até amanhã!